A paz de Deus aí a todos, pessoal. A santa paz de Deus. Essa é a aula número 5 da apostila. Eu falei para vocês que a gente iria pintar todos os riscos da apostila. São 16 gráficos, tá bom? E ela custa apenas, gente, 15 reais. Uma apostila maravilhosa. Se você ainda não adquiriu, tá? Adquiri ela aí. Deixa eu deixar aqui o número para quem ainda não adquiriu essa belezura, pessoal. Ó aqui o número, tá bom? Qualquer um desse zap aí, você pode estar comprando aí a apostila. Custa 15 reais e tem todas as aulas, tá bom? Vamos aqui já começar mais uma aula dessa belezura de apostila. É o risco dos pássaros, tá certo? Deixa eu limpar aqui o pincel. A gente sempre tem que estar com o pincel limpo. Ó, tô limpando aqui o pituar, certo? Certo? Pando ele aqui. Pra gente iniciar. Vou pegar agora um pouquinho do azul. Ó, azul turquesa ou azul celeste. É bom o celeste, tá? Ou hortência. Vou pegar aqui o pituar. Pincel pituar. E já vou começar a essumar todo o gráfico, gente. Essumando aí todo o gráfico. Esse tecido tá fixo na tábua. Pessoal aí que tá iniciando, eu fixo ele com cola permanente. Então, quando seca aí, eu já retiro ele, tá bom? Aliás, quando eu terminar de pintar, eu já retiro aí esse tecido. E aí, pessoal? Estão gostando dessas aulas? Aulas da apostila? Gente, eu tô fazendo uma. Tô já terminando também assim com videoaula. Que é a apostila de Páscoa, tá certo? Postila com gráficos de Páscoa. Olha aí. Fiz o essumado com azul. Fiz o essumado com azul. E agora, a gente vai fazer as folhinhas, pessoal. Folhinha, eu vou ensinar vocês a fazerem ela. Bem rápida e super fácil. Ó, vamos pegar aqui amarelo. Perdão, gente. Eu peguei o amarelo errado. É o amarelo canário. Cadmão. Perdão. É canário mesmo. Amarelo canário. Ó, amarelo canário. E eu vou dar uma resumadinha. Meu pincel tá sujo. Amém, irmã? Se eu tá um pouquinho sujo, gente, é sempre bom limpar os pincéis, tá? Ó, tiro aqui. Venho passando na folha. Vou fazer essas aqui. E depois eu vou fazer as do outro lado. Obrigado, gente. Deus avanço. Gente, quem não adquiriu ainda, tá? Essa apostila que vem com os vídeo-aula, é a mesma coisa do mini curso, né? Você compra a apostila e tem todas as aulas lá no meu canal. Tem também aqui na página, tá bom? A apostila vem 16 gráficos, tá certo? Né? E você pode tá comprando aqui pelo zap, tá certo? E além disso, gente, comprando ela, você ainda vai tá me ajudando, né? Em comprar a minha órtese, que eu preciso usar agora. Assim que tirar o último gesso, né? Que eu já tô com o último. Assim que eu tirar ele, eu já tenho de colocar aí a minha órtese. Né? Então, você vai tá aí me ajudando também. Tá certo? Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui verde oliva. Ó, verde oliva. Pontinha do pincel. Pincel. Esse pincel aqui é sintético, gente. Eu gostei dele. Mas pode ser o pincel número 8, tá bom? Dá com dor mesmo. E eu venho aqui, ó. Faço ela. Ó. Circulo aqui a folha. E você vai puxar para dentro. Amém, gente? Deus abençoe. Ó. Puxa. Para dentro. Amém, irmã Ríde? Amém, pessoal? Ó. Puxo. Puxo para dentro. E vai dando aquela varridinha. Ó. 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 Olha aí Aí eu vou pegar gente Mais aqui um pouquinho do verde Na pontinha do pincel E eu venho Fazer essa linha do meio Pode ser com pincel zero Você faz as linhas do meio Amém gente Deus abençoe Obrigadão Maria Cícera Obrigado gente Deus abençoe Aqui gente as motos daqui parece que Que é motor de casa de farinha Não sei se vocês já ouviram Porque é um barulho Onde eu estou gravando Né É um barulho absurdo das motos passando aqui Não sei que motos são essas Mas dá pra gente fazer nossa aulinha Tá com a ajuda de Deus Pessoal Só avisando Aqui não é pix Tá bom Aqui é o número do zap E zap Também esse aqui é o meu zap Esse aqui é a minha sobrinha que atende Pra quem quiser Adquirir a apostila Então você se quer adquirir Você tem de chamar em um desses números Salvar lá no zap Não é transferir o pix agora Antes de Né De falar e tudo mais Porque você chama Conversa Dizem Ó eu quero Aquela apostila que o professor Tá pintando a nova Agora que foi lançada em fevereiro Tá bom Ela custa 15 reais Aí eu vou responder você E aí eu vou mandar o pix Né Que é no meu nome É o meu CPF Né O meu nome pra quem não conhece É Jairo E aí você já recebe a apostila na hora Tá bom Por e-mail Ou pelo zap Pra vocês não estarem aí caindo Em golpe Tá bom Porque às vezes Acontece muito do povo estar se passando E vendendo algo que não Que não é Tá bom Então chama no zap E o meu pix tem o meu nome Jairo Silva Ó Vamos lá Pega um pouquinho do amarelo Vamos terminar logo aqui As olhinhas E já já você vai aprender a pintar Esse pássaro Maravilhoso De uma forma super fácil E agora Fez isso com o amarelo Você só vai pegar o verde Oliva Amarelo Cadmo Canário Toda vez eu me atrapalho Cadmo e canário Ó E aí você vem De um lado Do outro E coloca aqui E o essumado Para dentro Tá bom Amém meus irmãos Ó Para um lado Para um lado Para o outro E o essumado Para dentro Gente Quem não assistiu ainda Essa é a quinta aula Já Tá bom Ah professor Eu perdi as demais aulas Como que eu faço Só ir lá no meu canal Pintando com alegria E lá já está postada As aulas definitivo Tá bom Para quem quiser ir assistir Gente Essa Essa aqui não é de rosa Tá bom Ela é de flores Variada Tem jarro Tem 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 esse aqui Ó Eu tenho só de rosas Que é 15 reais Também Ó Até esse risco aqui Tá nela Tá Que a gente pintou Já foi pintado É o quarto risco Da postila Tá bom Tem orquídea Tem tudo Ela tem tudo Que você quer Uma belezura Olha lá Pego aqui E faço A linha Do meio Da nossa solinha Folhinha simples Ó Já vou pegar aqui Um pouquinho Um pouquinho Do oliva Gente Vou fazer Esses talinhos Ó Esses galhos Né Esses galhinhos Certo Ó Puxar aqui Os galhos Puxar aqui Para o botão Ó Já estou puxando Aqui Os galhinhos Puxar uns Aqui Também Sempre bom Puxar As arabesco Ó Tá Pra gente Já ir Para o pássaro Ó Obrigado Obrigado Reginaldo Alves Já está Com a Postila Gostou Reginaldo Essa é a quinta Aula dela Tá Filho Essa é a quinta Tá bom Então as outras Tá lá No meu Canal Vamos agora Para o pássaro Ó Gente Eu vou ensinar Vocês ficaram Um pássaro Bem fácil Você só vai precisar Para esse pássaro Dois tons Três tons De azul Ó Certo Ou dois Ou três tons De azul Eu vou aqui Com esse azul Azul celeste Azul celeste Ó E eu venho Nela Logo Essa asa Tá vendo Porque a asa Está por baixo Vamos logo Pintar ela E aí Eu vou dar Uma camadinha Um pouquinho Na sombra Já Com azul Turquesa Ó Venho aqui Aqui embaixo Tá vendo E vou passar Aqui um pouquinho Por cima Ó Da asa Limpo O pincel E aí Você vai dar Aquele E sumado Eu vou só Com esses dois Azul Tá gente Para vocês Verem Como é fácil Daí Eu pego Um pouquinho Do branco E vou dar Uma vida Nela Eu tô sem branco Mas eu tenho De comprar Branco Ó Pego aqui E aí você puxa Uma Duas Três E dá aquela Limpada Tá vendo Só com dois tons Obrigado Obrigado gente Gostaram Gostaram da Cossila Oi Sabina Que benção Vai me ajudar Muito Né gente Como vocês sabem Tô aqui em Brasília Ainda Vai me ajudar Em aluguel Alimentação Vai me ajudar No meu tratamento Na minha Órtese Que eu tenho De comprar Tá gente Pra tirar Esse gesso Graças a Deus É o finalzinho Do meu tratamento Já tô na recuperação Né Então Deus abençoe Tá bom Deus abençoe Grandemente E aí gente Vamos continuar Azul Você vai preencher Ele agora Todo Por baixo Da asa Vocês nunca Viram um pássaro Tão fácil Ó Pega aqui Não se preocupa Aqui com o olhinho Ó Passa Embaixo Da asa Que dou uma E sumada Já já A gente Pinta ela Ó Ó Pouquinho Do azul Turquesa Tá certo Você vai passar Aqui embaixo Nas partes Embaixo Das linhas Ó Embaixo Das linhas E dá Aquela Mesclada No azul Pra dar Aquela vida Ó Entre aqui Essas linhas Também Você vem E dá Aquela Puxadinha Pega aqui Ó Nessa parte Também Baixa Ó A gente Vem aqui Dá um toque Aí com esse azul Tá Ó Pra dar aquela vida Nosso pássaro Já estamos Já terminando O pássaro Só com dois tons De azul Gente Pra você ver Como é fácil Ó Vem aqui Porque tá Embaixo Da asa O que vem O Fran Ela vem De tudo De tudo Um pouquinho Tá Vem mais Puxando Pra flores Ó Tem esse aqui Que a gente Já pintou Ó Tem esse Que vem Nela Esse gráfico Maravilhoso Já tem a aula Vem orquídea Vem margarida Vem de tudo Pouco Tá bom Orquídeas Margarida Papola Rosa Uma Uma belezura Vem vasos Ela vem Dezesseis gráficos Lindos Uma belezura Vamos comprar um Fran Chama aí no zap Tá Ó Chama aí Você vai adquirir Na hora Sua belezura Tá bom E vai tá Me ajudando também Ó Vamos lá E agora vai pegar Um pouquinho Do branco Tá certo Gente Um pouquinho Do branco E vem Essas partes gordas Que você não Tocou luz Ó Tá vendo Aqui também Você não tocou Então você vem Aqui com um pouquinho Ó Você não tocou A luz Só a sombra Né Então você vem E vem aqui Ó Dó aquela Varridinha Tá certo E aí se você quiser Deixar aquilo fofinho Aqui como se fosse Umas peninhas Ó Você vai dando Só uns leve toque Ó E aí puxando Tá vendo Só pra dar aquele Efeitozinho De pena De flu fluzinho Venho aqui Nessa parte de trás Ó Dou um leve toque E limpo Aqui também Dou um leve toquezinho E aí vamos puxar As outras peninhas Toco tinta branca Na pontinha do pincel Meu branco tá Horrível Ó E eu dou uma puxada Ó Ó Branquinho E aí eu puxo As peninhas Meu branco tá muito Olha Já acabou Tô tentando puxar ele aqui Ó Agora pra finalizar Só resta agora Essa asa Azul Vou pegar aqui o azul Gente Assim que terminar a aula Eu vou tá de plantão Nesse zap aqui ó É pra o pessoal aí Que quiser Que se sentir De comprar a postila Eu vou tá nesse zap 8-2 Tá bom Mas pode chamar em qualquer um Dos dois Eu vou tá nesse 8-2 Aqui Atendendo vocês aí Que Deus vai tocar no coração Pra comprar essa postila Tá bom Ó Vamos lá Aí eu pego Gente A tinta Não pode ficar assim Sozinha Então eu pego aqui Um pouquinho Ó Do outro azul Venho também aqui Entre as penas Tá certo Ó Entre elas aqui Dou um leve toque Limpo E E suma aqui Um pouquinho Tá certo Como aqui embaixo Já tem sombra Então não pode ficar sombra Batendo em sombra Não pode sombra Ficar batendo em sombra Dá um pouquinho Esse branco Então a gente vem aqui Ó Com um pouquinho Do branquinho E separa Certo Esquinha do branco E aí eu venho Puxando aqui As penas Ó Pintura bem fácil Pra qualquer pessoa Que tá iniciando aí Pintar Ó Pássaro Já tá pronto Oi Sabina Não A apostila Como tem a aula Né Como vocês já estão assistindo Aí as aulas dela Então não precisa Marcar Nada Né Não precisa Marcar Porque já tem As aulas Bem explicativas Ó Vou pegar agora Um pouquinho Do preto Vou puxar aqui Ó Vou puxar aqui o biquinho Ó Olhinho Olhinho Também Gente Você já faz aqui Uma bolinha Ó E pezinho Também Faz aqui Um toquezinho No pé Ó Vendo E coloca Um pontinho De luz No olho Né Pra ele não Ficar Cego Esquinha do branquinho Você pega E vai aqui Ó No olho E coloca Um pontinho Agora vamos Para nossas Rositas Né As rosas Que eu sei que vocês amam É a coisa que vocês mais gostam De rosa Gente Você pode Gente Sim Deixa eu dizer aqui pra vocês Que eu converso mais do que O homem da cobra Gente É Vai ter Eu tô preparando uma belezura Pra vocês Da Páscoa Tá bom Uma apostilazinha Da Páscoa Pra gente pintar também Com aula Bem baratinho Acho que vai ser 10 reais Os gráficos Tá E vai ter a aula dela A apostila Gente Vamos pegar aqui Umas cores diferentes Pra gente fazer Ó Vamos pegar aqui O salmão Salmão Ó Pego aqui Circulo Essa Essa rosa Já preenche aqui Um pouquinho Do botão Ó O outro Botão Olha aí E aí Gente Pra pintar Essas Belezuras Não precisa Muito Gente O que é que você vai fazer Você vai fazer A boquinha da rosa Com laranja Agora Dá um segundo tom Ó Joga Um pouco para cima Para cima E você vem Abaixo do copo Embaixo do copo Joga Limpa o pincel E dá uma Essumada Dá uma Essumada Ó Uma Essumada Pouquinho Do mesmo Laranja Você vem Embaixo do botão Aproveita que já Tá Com a mão Como dizem Tá da mão na massa E aí você já faz Essa parte Do botão Tampo a tinta Pego o meu pincel Deixa eu ver se eu ainda tenho Tinta aqui branca Que a unha tinta Acabar Para aí Deixa eu pegar Aqui Ó Vai dar Essa vai dar Em nome de Jesus Ó E eu venho aqui Ó De um lado Do outro Puxo para baixo Ó Você vai puxando O excesso Para baixo Tá bom Esquinha Do branquinho E aí você puxa Aqui o meio Ó Tinta na ponta Do pincel Você vai agora Fazer Aqui a parte Do copinho Ó Com o excesso Você Esfuma aqui Ó Para ficar o copo Vendo E aí você vai puxar Mais uma Do lado Uma do outro Gente ó Petalazinha Aqui do lado Ó Tinta na ponta Pétala Aqui do outro Lado Ó Que belezura Gente ó Pétala Aqui de um lado Venho seguindo Aqui o risco E jogo o excesso Para dentro Petalazinha Na ponta Do meu pincel E vou formando A belezura Aqui para dentro Ó Gente Terminou a rosa Aí já Ó Esquinha De branquinho Na pontinha Aqui Tudo tem De ter Sombra E luz Tá bom Olha aí A nossa Belezura Vamos aqui Fazer a outra Da mesma cor Ó Vamos trazer mais Mais escura Gente Para aí Calma Calma aí Vamos trazer um pouquinho Mais escura Né Ó Púrpura Pega aqui um pouquinho Desse púrpura Ó Para dar um contraste Bonito aí Púrpura Pega aqui Ó Lambusa Aqui a A rosa Deixa ela mais para baixo Aqui um pouquinho Aqui perto do nosso Pássaro Ó Tão gostando Gente Dessa aulinha De domingo Compartilha Tá gente Compartilha aí Para dar aquela força Vou pegar aqui Berinjela Ou pode ser o vinho Tá bom Vamos fazer aqui A boca Né gente Ó A boquinha Que foi feito aqui E abaixo Do copo E aí a gente Passa aqui um pouquinho E dá aquela Essumada Essumada Aquela varrida Tá bom Tampo a tinta Pincel Número 12 Pego aqui O meu branco Que não tem Que eu tô usando ele Bater Com a mão Chega Tá doendo E eu vou puxar Aqui ele Com o próprio branco De um lado Uma Barro Dá aquela Varrida Para dentro Do outro lado Outro Puxando Para a boca Da rosa Tá bom Faço a boca Principal Que é essa Grandona Venho fazendo Um zigue-zague Jogo para dentro Vou lá No outro lado Fazendo um zigue-zague Jogo para dentro Puxo o excesso Tintinha na ponta Gente Quando terminar Aqui a aula Eu vou estar de plantão No zap De baixo Mas pode chamar Em qualquer um Para quem for comprar Que eu sei que vocês vão Amar essa apostila Comprar ela Custa apenas Quinze reais Tá bom A apostila As aulas Como vocês sabem Eu não cobro nada Aqui por minhas aulas Tá bom Gente Se alguém estiver cobrando Não sou eu Professor Jairo Do canal Pintando com alegria Não cobra Aqui as aulas Tá bom A menos que seja Um curso Ó E puxo aqui Ó Jogo Para O lado Agora eu estou puxando Aqui para o pé Do copo Tá bom Ó Para o pé Do copo Puxo aqui Ó E vou Jogando Para dentro Do O pé De baixo E a última Petulazinha lá Que ficou ali Ó O pezinho Do pássaro Toquezinho Gente Olha que belezura Vou pegar aqui Só essa sujeira Que tá no pincel Ó Só a sujeirinha Que tá no meu pincel Tô dando Essa batida Só o pincel sujo Ó E agora Vamos colocar Gostaram Gente Obrigado Pessoal Deus abençoe Gente Um pouquinho Do Do preto Pretinho Boquinha Da rosa Ó Já vai dando Outra vida Né Gente Esquinha Do amarelo A gente vai Eclarear um pouco Esse preto Olha aí Terminamos aí Mais uma aula Quinta aula Da apostila Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Dessa belezura Quem quiser Agora eu já vou Tá aqui Respondendo o pessoal Tá? Todo mundo Quem quiser também Chamar no outro aí Vai ser bem respondido Deus abençoe a todos Gente A santa paz De Deus